The Walking Dead está de volta com a terceira parte da décima temporada. E logo no décimo sétimo episódio, uma personagem que já apareceu antes na série, apareceu na oitava temporada no episódio The Key, foi mencionada por Maggie durante sua conversa com o Daryl, e trouxe junto diversas teorias. Afinal, George é pano Hamilton? Fala, galera! Como o Elth, também conhecida como o Império, é uma comunidade como nenhuma outra já vista no mundo apocalíptico de Walking Dead. Nas HQs, a colônia é localizada no estado de Ohio e mais de 50 mil sobreviventes, e contém um mundo de luxos no seu interior. Dentro do Império, existe até uma arena para concertos e esportes, onde são promovidos espetáculos interpretados pelos membros da comunidade. O Império é liderado por uma mulher chamada Pamela Milton, alguém misteriosa e com uma visão de reconstrução da sociedade como era antes do apocalipse. Mas o seu discurso mostra que essa comunidade parece querer ir além da civilização como a conhecemos, e se assemelhando mais a um mundo onde cada um tem o seu papel designado e sem possibilidade de ascensão. Lá no episódio The Key da oitava temporada, uma personagem apareceu surpreendentemente na série. George surge para barganhar com Hilltop, propondo oferecer conhecimento em troca de comida e música. Embora George seja um nome bem diferente de Pamela e não existam mais detalhes que aproximem as duas, muitos fãs pensam que pode ser a mesma personagem. Uma teoria de alguns aficionados afirma que podemos ter visto o início do Império e de Pamela, anos antes de se tornarem a poderosa comunidade que são hoje em dia. Existe uma separação de mais de dois anos com os eventos de A Nova Ordem Mundial. Isso poderia explicar por que os guardas de George são tão diferentes dos militares com o equipamento avançado do Império. Mas a verdade é que também não existe nenhuma George nos quadrinhos. E algo que também parece distanciar George de Pamela é a missão de compartilhar o conhecimento na reconstrução da sociedade. A atitude generosa de George não é algo que vejamos Pamela fazer. Uma pessoa que não parece interessada na democratização de algo tão valioso como o conhecimento. Isso abalaria as estruturas, além de que incentivaria a criação e reforço de comunidades fortes que não a sua. E aí, qual a sua opinião? Essa menção feita pela Maggie e o fato dela trazer novamente a George para a história, mesmo que seja só em citação, pelo menos por enquanto, será que vai significar a apresentação dela como Pamela Milton? E será que ela vai aparecer no episódio em que teremos a princesa, a Yumiko, o Rei e o Jeane presos pelos soldados? Deixe nos comentários quais são suas teorias. E não esquece assim, nós faremos sempre a cobertura completa de todas as séries do universo de Walking Dead. Trazendo, inclusive, sempre em primeira mão as críticas dos episódios antes deles irem pro ar aqui no Brasil. Deixe aquela ajuda pra gente, deixando o like e assinando o canal. Tx04, Viva o Sonho Aqui! Tx04, Viva o Sonho Aqui! Tx04, Viva o Sonho Aqui! Tx04, Viva o Sonho Aqui!